Vamos falar dos impactos das reformas trabalhistas e da previdência na vida profissional dos enfermeiros de Sergipe. Sobre esse assunto a gente recebe aqui no estúdio a presidente do Conselho Regional de Enfermagem em Sergipe, a Maria Cláudia Tavares. Bom dia, seja bem-vinda, enfermeira Maria Cláudia. De que forma essa reforma da previdência pode causar transtornos à categoria? Inicialmente, bom dia. Muito obrigada pelo convite, a Lese. E quero dar um bom dia muito especial para a minha categoria, para toda enfermagem sergipana. Veja bem, o que pode acontecer? Uma categoria que é majoritariamente de mulheres, que tem tripla jornada, porque com os baixos salários que são pagos à enfermagem sergipana, no mínimo cada profissional tem dois salários. Ainda tem a questão de gênero, de ser mulher, de ser mãe. Isso faz com que esse impacto seja bastante sentido, vai ser muito sentido. Uma profissional que para conseguir atingir a sua aposentadoria integral, ela tem que trabalhar 49 anos. Eu também faço parte da formação de enfermeiros aqui no Estado. Eu posso garantir que eles entram mais ou menos, eles se formam com 25 anos. Significa que esse profissional, ele vai chegar até os 74 anos trabalhando, trabalhando num serviço duro, num serviço que tem muita doença ocupacional, um acidente de trabalho, num serviço onde a pessoa adoece. Adoece porque está tratando de gente, está cuidando de gente. E com o descalabro e o descuido que está a saúde hoje no nosso país, vocês imaginem isso para uma profissão que fica 24 horas ao lado do paciente. E a maioria das profissionais, dos profissionais da enfermagem, são mulheres. Mulheres que além da profissão, dos cuidados, dos hospitais, das clínicas, enfim, onde desempenham a função de enfermagem, tem um trabalho de casa também, com os filhos, com o marido. Então, tudo isso vai dificultar essa reforma se estendendo mais na cidade, vai prejudicar cada vez mais as mulheres, digamos assim. É, exatamente. Nós somos uma profissão. Aqui em Sergipe, nós somos 90% mulheres. Em nível de Brasil, 80%. Então, majoritariamente feminina. E, obviamente, essas questões que vocês colocam, essa questão de gênero, que a gente também precisa mudar, né? O homem tem que acompanhar e a mulher tem que se inserir no mercado de trabalho como uma profissional, independente da questão da maternidade, enfim. Mas essa é uma realidade de hoje. A realidade de hoje é que essa mulher, quando chega em casa, tem os filhos, tem a casa, enfim. É uma tripla jornada. E essa tripla jornada, ela é sentida nesse profissional logo após os 15 anos da assistência. Presidente, mas não é só isso. Inclusive, a ocorrência em Sergipe está com mobilização também contra a lei da terceirização. Exatamente. A lei da terceirização é todos os direitos que, até então, a CLT nos deu. Eles agora são esquecidos, são guardados, são jogados ao lixo. Quando a gente vê que um trabalhador terceirizado, esse trabalhador, ele passa, em média, 24% do seu tempo a mais trabalhando que um trabalhador efetivo do serviço público. Quando a gente vê também que esse terceirizado, ele adoece mais. Ele trabalha três horas a mais. Não sou eu que estou dizendo. Os organismos que fazem pesquisa, a exemplo do Diese, são trabalhadores que estão aí no mercado, que passam muito tempo, pouco tempo no serviço. Esses trabalhadores, essas empresas, elas perdem, ganham licitações a cada dois, três anos. E aí, demite esse trabalhador, ele fica de stand-by para depois voltar a ser inserido no mercado de trabalho. Então, é para esse trabalhador que a gente está falando. O nosso, a enfermagem sergipana, ela padece de um sistema que a proteja mais. Afinal, todos nós. E diante de toda essa situação, vocês vieram aqui à Assembleia Legislativa de Sergipe, conversaram com o presidente Luciano Bispo e determinaram aí uma sessão para discutir esse assunto. Exatamente. A gente pediu esse espaço nessa sessão para a gente dizer para os deputados sergipanos e para os seus partidos, que isso repercuta em nível nacional, que eles levem essa demanda nossa para os seus partidos, dizendo, não podemos aprovar essa Previdência como está, e temos que revogar, sim, essa lei da terceirização. Essa lei da terceirização, ela só beneficia banqueiro, tá? A assistência privada, porque todo mundo vai correr agora para fazer uma assistência privada, porque sabe que com assistência pública ou a do seu próprio serviço, ele não vai conseguir se aposentar. Então, beneficia só a classe dos empresários. Lembrando que é um requerimento de iniciativa do deputado Moritos Matos, né? Que foi aprovado pelo presidente da casa. Já tem data marcada para acontecer? Sim, essa sessão especial, solene, ela vai acontecer agora, dia 11, amanhã, né? Essa sessão, a gente está convocando toda a categoria de enfermagem, a gente vai encher essa casa, vai encher essa casa de branco e dizer, olha, a gente não quer ser horário de nada, a gente quer a companhia dos braços de todos os deputados, de todos os partidos aqui da Assembleia Legislativa. Presidente, muito obrigado. Está aí feito o convite, toda a categoria que está assistindo aqui o Ales Notícias estão das nove. Já pode vir amanhã a partir de que horário vai acontecer? A sessão inicia às nove horas, a sessão especial acredito que às nove e trinta esteja tendo início. É bom chegar um pouquinho antes para reservar aqui o lugar, porque, segundo a presidente, nós vamos lotar aí o plenário da casa. Muito obrigado, bom dia para a senhora, tá bom? Muito obrigada.